Estamos de volta torcedores dos canais ESPN está chegando a hora vem aí Grêmio e Galo 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 Grêmio. Está à sua disposição Copa do Brasil na ESPN, Copa do Brasil na ESPN, cresce a expectativa o torcedor do Grêmio acreditando. É hoje que o Grêmio volta a comemorar um título importante depois de tanto tempo, depois de 15 anos. Torcedor do Galo acredita, eu acredito, não é o lema do Galo, hoje precisa e muito acreditar já que o Galo foi derrotado na partida de ida em Minas Gerais por 3 a 1. Muitas homenagens, muita alusão a Chapecoense, força Chape, sempre. Nós aqui dos canais ESPN também fazemos o que entendemos ser uma bela homenagem aqui com o escudo da Chapecoense, com muita honra, com muito orgulho. Eu vou fazer a transmissão desse jogo e todo o nosso time está vestido de Chapecoense. Já já tem Grêmio e Galo para você nesta noite de futebol, noite de decisão da Copa do Brasil. Uma noite especial, a gente volta já já e a bola rola. Voltaremos, não tem mais intervalo, você sente o clima da Arena do Grêmio nesta noite de final de Copa do Brasil. Até já, canais ESPN, tudo pelo esporte. E que venham os grandes artistas. Esperamos de um grande espetáculo nesta noite a mais uma decisão de Copa do Brasil que você acompanha com a gente. Vem o Grêmio, vem o Galo. Grêmio em busca de seu quinto título da Copa do Brasil. Grêmio e Cruzeiro têm quatro títulos, são os dois maiores vencedores. O Grêmio é fominha, o Grêmio é copeiro. Tenta o quinto título da Copa do Brasil para ser sozinho o maior vencedor em todos os tempos. O Galo em busca do seu segundo título de Copa do Brasil. Grêmio, a imensa camisa da Chape aberta ali pelos torcedores do Grêmio. Guerreiros, guerreiros. Hoje no céu, mas ali lembrados com muito carinho, com muito respeito. Em mais uma homenagem bastante emocionante para emocionar a gente aqui. Vamos à execução do hino nacional. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos confirmar as escalações das duas equipes antes das homenagens que serão prestadas a Chapecoense, as vítimas do acidente da semana passada. O Grêmio do Renato Portaluppi tem o Marcelo Groen no gol número 1, Edilson 33, Jeromel 3, Kahneman 4, Marcelo Oliveira 26. Vai e a escalação do Galo primeiro. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Nesta noite de decisão da Copa do Brasil. do Renato Portaluppi com o Marcelo Groen no gol número 1, Edilson 33, o lateral pela direita, os dois zagueiros, Pedro Jeromel 3, Kahneman 4, Marcelo Oliveira 26, é o lateral esquerdo. No meio de campo está armado com o Wallace número 12, Maicon camisa 8, Ramiro 17, Douglas 10, Everton 11, Luan número 7 completa o time titular. E assim ó, vamos, vamos Chape. Canta o torcedor do Grêmio aqui na arena. É de emocionar, é de arrepiar. Bom, Luiz Flávio de Oliveira, você viu, é o árbitro do jogo. O Marcelo Van Gassi, o assistente número 1, Kleber Lúcio Gil, o assistente número 2, na sua tela. Bem no centro da sua tela, o Luiz Flávio de Oliveira, o paulista Luiz Flávio de Oliveira, que vai conduzir a decisão da Copa do Brasil 2016. Paulo. Eduardo Afonso. Antes da homenagem, o Diogo Giacomini, técnico do Galo, jogou 2 a 0, mas 90 minutos, né? Tudo pode acontecer, mas da mesma forma que o Grêmio fez, você pode tentar reverter a situação. Eu queria que você falasse sobre o que você conversou com o elenco e a entrada do Luan no time. Eu acho que é um grande jogo, Atlético e Grêmio, qualquer placar não vai ser surpresa. É um grande clássico do futebol brasileiro. A organização da equipe vai ser importante, mas acho que mais do que nunca o espírito da equipe para o jogo de hoje é o principal. A opção pelo Luan é porque ele vem de um tempo parado. Se ele fica como opção no banco, ele pode entrar e sentir durante a partida e eu gastar duas substituições. Então ele começa, vamos ver até onde ele pode suportar. E o Michael Suel fica como uma bela opção no banco para abrir o time, se necessário. Obrigado. Diogo Giacomini, técnico interino do Galo, comando o Galo, nesta final, Paulo. E que chance tem na carreira, né, o Diogo Giacomini? Ali os nossos colegas, o Mendel Bidlovski, o Paulo Vinícius Coelho, o Walter Casagrande, o Paulo César Vasconcelos vão se unir aos jogadores numa grande corrente de fé, de esperança, de conforto às famílias que foram deixadas, muitas delas, por seus chefes, por seus pais. E os nossos colegas representam, os nossos amigos representam os jornalistas que que terrivelmente nos deixaram também no início da semana passada no acidente em Medellín. É um momento de muita emoção por aqui. Estão ali no gramado e que bom, né, que houve essa mobilização, essa grande sacada, essa grande homenagem. Nós somos concorrentes até segunda página. Nós somos amigos, nós somos colegas, nós somos companheiros, nós trabalhamos juntos tentando levar alegria, informação, tentando levar sonhos a quem nos assiste, a quem está em casa. E que bom que a gente pode estar junto nessa, que bom que a gente pode vestir essa camisa aí, ó. Está vestida pelo grande ídolo Casagrande, ali com o escudo da Chapecoense. E nesse momento aqui na Arena do Grêmio, muitos aplausos. E nesse momento somos todos um só, somos todos chapecoenses, somos todos solidariedade acima de todas. E nesse momento, esse futebol entraria em campo para defender o Brasil em sua primeira final sul-americana. Feito histórico para um clube jovem em notável ascensão. Esta incrível trajetória foi interrompida na semana passada, de forma trágica e dolorosa, atingindo a todos nós, no Brasil e no mundo. Convocamos todos aqui presentes para prestar nossas condolências aos familiares dos atletas, membros da comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulantes que nos deixaram respeitando um minuto de silêncio. Força Chape! Força Chapecoense Força Chapecoense Força Chapecoense Força Chapecoense Força Chapecoense Força Chapecoense Amém. 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 Não é difícil retomar, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai começar o jogo. A linda homenagem e o torcedor do Grêmio, o torcedor do Grêmio, o torcedor do Galo se manifestou. O clima foi de respeito, silêncio, oração. E quando apareceu imagens da Chapecoense dando alegrias ao seu torcedor no telão, aí sim o torcedor aqui comemorou. Como se estivesse comemorando um gol da Chapecoense, um momento bacana da Chapecoense nessa trajetória recente de tanto sucesso. Diga, Mendel Widlowski. Estou aqui com o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi. Foi uma semana de muita emoção, ansiedade da torcida, mas você se mostrou confiante durante toda a semana. A equipe está preparada. O que você falou com a equipe na palestra antes do jogo? Eu acho que é muito importante essa conquista depois de 15 anos. Vamos dedicar também às famílias, aos jogadores, à comissão técnica, aos jornalistas, com todo mundo que estava naquele voo, naquela tragédia. Mas agora, nesse exato momento, a gente tem que pensar nesse título que tanto a nossa torcida está esperando. Obrigado, Renato. Aqui bem abalado com toda essa homenagem aqui prestada na Arena do Grêmio. Paulo Andrade. A saída é do Grêmio. Nós teremos o início da decisão da Copa do Brasil 2016. O torcedor do Grêmio fez um espetáculo no recebimento, né? Quando o Grêmio veio pro gramado ali com chuva de papel, com as bandeiras. Faz um espetáculo muito bonito o torcedor do Grêmio, a geral do Grêmio, que fica aqui à nossa esquerda. Como eles costumam dizer aqui no Rio Grande do Sul, é o coração da torcida do Grêmio bombando em sua arena. E o torcedor espera viver aqui pela primeira vez a conquista de um título. E está valendo! A bola rola para a decisão da Copa do Brasil. E a melhor, a maior homenagem que pode receber a Chapecoense nesta noite de quarta-feira. É um grande espetáculo de futebol dos jogadores de Grêmio e Galo. Primeira tentativa de bola esticada. Douglas estava por ali, saiu o Vitor. Faz a defesa ao goleiro do Atlético, comecinho do jogo. Como será que os dois times vão se comportar nesses momentos iniciais aqui na Arena do Grêmio? Você participa com a gente, hashtag Copa do Brasil na ESPN. Reposição do Vitor buscando o lado esquerdo do campo de ataque do Galo. Acabou não dando em nada. O torcedor do Grêmio já faz pressão para cima do ex-goleiro gremista, o São Vitor. De tantas glórias no Atlético. Puxa Fábio Santos. Fica com ela ali pelo meio, o Rafael Carioca. Não pôde disputar a partida de ida. Vitor, batida estranha do goleiro do Galo, acabou dando certo com o Luan. Aí o Gabriel, tentativa de saída pela direita com o Marcos Rocha. O Grêmio tentou, num primeiro momento, adiantar a marcação. Deu uma recuada. A falta foi cometida. Falta no Marcos Rocha. Você se liga com a gente nesta noite de Copa do Brasil. O Grêmio não tem aquele que foi o seu grande personagem no jogo de ida, o Pedro Rocha. Acabou expulso. Joga o Everton no lugar dele. Do lado do Galo, mais mudanças. Todas elas serão analisadas daqui a pouco pelo comentarista Paulo Calçad. Gabriel. Aí o Júnior Urso, deixando aqui pela direita. Marcos Rocha. Galo tenta chegar tocando a bola. Wallace. Campeão Olímpico. Toma conta do meio de campo do Grêmio. Tentativa de escapada do Everton. Ficou no Gabriel. Sai a bola rolada. Ficou muito forte para o Prato. Aí se ajeita o Grêmio com o Edilson. Comecinho do jogo aqui na Arena. Você vem com a gente. Todo o nosso time nessa. Estou com o Paulo Calçad, com os repórteres. O Mendel Vidlovski, o Eduardo Afonso. Com os nossos convidados especiais. O Marques e o Paulo Nunes, que estão de olho no jogo também. Fábio Santos no arremesso. Se apresentou o Lucas Prato, já marcado de perto. Outra vez a movimentação para o Galo. Erazo, ex-jogador do Grêmio. Aí o toque do Gabriel. Se apresenta para receber o Júnior Urso. Ali se deslocando o Luan. O Grêmio se fecha. A bola ficou batida, rebatida no Wallace. Ele para a disputa com o Luan. Agora quem tenta se mandar é o Luan do Grêmio. Foi atrás da bola o Gabriel. Corre por ali o Ramiro. Fábio Santos foi obrigado a recuar um pouquinho. Recebeu o passe do Vitor. Erazo encontra pelo meio o Leandro Dorizete. Foge lá pela esquerda o Fábio Santos. O Grêmio volta rapidamente. Recompõe o seu sistema de defesa. Aí o Robinho. Maicon na marcação. Fez uma partidaça. Fez um grande jogo lá no Mineirão. Na vitória do Grêmio por 3 a 1. Já já a participação do Sálvio. Será que nós podemos esperar da arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira? Sálvio Espínola com a gente nessa também. O árbitro acabou confirmando a falta para o Galo. Robinho ajeita, conversa. O Erazo foi ali para a entrada na área. Pode pintar um levantamento. Robinho e Fábio Santos. O Robinho vai deixar a cobrança para o Fábio Santos. Fábio que jogou no Grêmio também. Acabou batendo fraco no meio do caminho. Tirou de cabeça sem precisar subir o Maicon. O Grêmio tentou acelerar mais o seu contra-ataque. O Galo ainda tem a bola. Fábio Santos no levantamento para o Júnior Urso. Cabeceou perigosamente por cima do gol. Paulo Calçadi. O que mostram esses momentos iniciais aqui na Arena do Grêmio. Esses primeiros quatro minutos, Paulo. É um Atlético diferente daquele que nós vimos em Minas Gerais. Já no posicionamento tático. O Atlético tem Rafael Carioca no meio de campo, à frente dos zagueiros. Lado direito, Júnior Urso. Sai muito. Lado esquerdo, Leandro Donizete. E Luan e Robinho à frente desse trio. Mas você vai enxergar a volta do Luan e alguns momentos do Robinho. Sem a bola, Robinho e Lucas Prato vão ficar posicionados para o contra-ataque. E o meio de campo vai ter um quarteto. É um time com mais mobilidade. Com Luan, Júnior Urso e o Robinho no setor de organização. Trabalhando para Lucas Prato. Que foi quase decorativo no jogo de Belo Horizonte. Porque o time não conseguiu chegar. O objetivo é uma equipe mais compacta. E que chegue no seu centro-avante, como nós vimos agora. O Prato, que é o vice-artilheiro do Galo no ano de 2016. Só Robinho marcou mais gols que ele. E ninguém fez mais gols que Robinho. Durante o ano de 2016. Kahneman. Cabeça erguida. Levantamento feito pelo Argentino. Tranquilidade ali dentro da área para a saída do goleiro Vitor. Você viu os jogadores do Grêmio e agora do Galo. Passando os nomes deles pela parte de baixo do seu vídeo. São os que ficam à disposição dos dois técnicos. Prato se apresentou. Escorou com o peito. Luanda em sequência. Parece por ali o Ramiro. Digamos, obra de Renato Gaúcho. De Renato Portalupe. A recuperação do Ramiro. Que recupera a posição. Que recupera o bom futebol. A confiança. Outra vez titular nesta noite. Tão importante de decisão de Copa do Brasil. Aí o Marcelo Oliveira. Luanho toca um pouco mais atrás no Wallace. Recuo perigoso. Foi obrigado a abandonar a grande área. Marcelo Gros. Joga feio. Joga direto para fora. Luiz Flávio de Oliveira. Também figura importante nesta noite de final. Uma escalação adequada para um jogo desse tamanho. Salve o Espínola. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Boa noite a você. Boa noite a todos. É um árbitro que goza mais do respeito dos jogadores. Diferente do Pérez Basol no jogo anterior. Na parte disciplinar, sim. Na parte física, tenho minhas dúvidas. Já não gostei nesse início. Eu vejo ele se poupando no meio do campo. Nessas bolas recuadas. Principalmente para o Groi. Para o Vitor. Ele tem que mostrar presença, Paulo. O jogo já teve cinco faltas. No jogo de Belo Horizonte. Com cinco minutos, aconteceu a primeira falta. É um jogo diferente. Cinco faltas já, né? A gente nem se dá conta. Em seis minutos, cinco faltas. Já foram cometidas. Um outro olhar trazido pelo Sálvio. Júnior Urso se apresentou para receber. Leva o Atlético para dentro do campo de ataque. Amanhã tem Liga Europa para você acompanhar na tela dos canais ESPN. Vários jogos espalhados pela ESPN Brasil. ESPN, ESPN e mais. Passou para receber o zagueiro Gabriel. Que fez o gol do Galo. Lá no Mineirão. Marcos Rocha. Toque por baixo. Vem o Kahneman. Limpa pela defesa do Grêmio. Maicon escorou para o lado. Batida de primeira do Marcelo Oliveira. Geraso. Rebate de cabeça. Gabriel ajeita um pouco mais atrás para o recomeço do Rafael Carioca. Toque no Fábio Santos. Se desloca o Leandro Donizete. Apareceu desmarcado. Aí Robinho. Devolve a bola no Leandro Donizete. Nesse momento todos os gremistas atrás da linha da bola. Como os técnicos gostam de dizer. Até o Douglas cometer a falta no Leandro Donizete. Campeão em 2014. O Galo vem em busca do segundo título da Copa do Brasil. O Grêmio tem os títulos em 1989, 1994, 97 e 2001. Olha a tentativa de longe. Acabou não pegando em ninguém. O Prato está reclamando ali de desvio no goleiro. Chute veio que veio. Do meio da rua. É só tiro de meta. Ó. Por mais um ângulo para você acompanhar. Acho que não chega a tocar nela o Groê não. Bateu o Prato. Arriscou do meio da rua. O Prato tem, no ano de 2016, 19 gols marcados. O Robinho tem 25. Como eu disse, são os dois principais artilheiros do Atlético. Levantamento feito pelo Marcelo Groê. Ele e Vitor, os dois goleiros, foram companheiros no Grêmio durante quatro anos. Marcelo Groê ganhou mais oportunidades no time titular desde a saída do Vitor ao Atlético Mineiro. Luan apareceu aberto do lado esquerdo. Bem, Rafael Carioca para a recuperação e para a saída com categoria. Luan deu uma puxada. Marcos Rocha no apoio. Passa lá pelo meio o Junior Urso. Fica na referência no ataque o Lucas Prato. Luan foi lançado. Saiu o Kahneman. Passou pela frente da bola. Ninguém chegou a bater nela. Tiro de meta para o Grêmio. O torcedor festeja aqui na arena. Bola é do Atlético Mineiro nesse início do jogo. O Grêmio espera um pouquinho e tem dois fatores aí. Um é a espera. O outro é uma certa dificuldade isso aí. Tem que também entender o que está fazendo o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, por exemplo, nessa saída agora do Marcelo Groê, é um time muito mais agrupado para ganhar essa bola no meio do campo do que nós vimos até então. Olha lá. Uma equipe agrupada. Era uma equipe anteriormente toda espaçada e o adversário geralmente ganhava essa bola. Ela ficou com o galo. Bate para cima o Leandro Donizete e Luiz Flávio pega mais uma falta. É posse de bola para o Grêmio. Cada minuto é importante. O jogo tem vitória gremista por enquanto. O jogo da decisão, né? A união dos dois placares dos dois jogos. Grêmio fez 3 a 1 no Mineirão. Sempre é bom lembrar. Não temos o gol qualificado como critério de desempate na final. Everton faz o corte. Júnior Urso na marcação. Movimentação um pouco mais atrás do Douglas. Bateu meio torto, recuou um pouquinho o Wallace. A bola pega na cabeça do Marcos Rocha. Puxa a Kahneman. Subiu para escorar para o meio o Marcelo Oliveira. Ela fica no bate e rebote. Tome caneta. Grande drible do Marcos Rocha. Aí aparece para recuperação gremista o Edilson. Saiu lá do lado direito. Fecha bem o meio. E o jogo está parado mais uma vez aqui na Arena do Grêmio. Que lindo lance do Marcos Rocha. Botou entre as pernas do Wallace. E o Robinho está ali reclamando. Está fazendo pressão. Paulo, você dizia sobre a situação da disputa. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Na temporada o Grêmio só perdeu dois jogos em casa por dois gols de diferença. No Gauchão, dois a zero para o São José. E no Campeonato Brasileiro perdeu por três a zero para o Esporte. Perdeu recentemente quando já havia aberto mão de competir para valer no Campeonato Brasileiro. Estava colocando em suas partidas do Campeonato Brasileiro um time praticamente todo reserva com o foco todo voltado à disputa da reta final da Copa do Brasil. Fábio Santos. Aí o Erazo. Se apresenta mais pelo meio. Recebe Rafael Carioca. Chama a jogada do Galo aqui para a direita. Gabriel e Marcos Rocha. E tome e vai. O torcedor do Grêmio jogando junto. Queremos a Copa. É o que diz o torcedor do Grêmio. Quer comemorar um título importante depois de 15 anos. Este é Leandro Donizete. Fábio Santos outra vez. Ali pertinho da linha lateral no campo de ataque. Deu certo o lance. Ficou reclamando o Wallace e a jogada seguiu o Luan. Arriscou de fora. É mais uma que passa à direita do gol do Marcelo Grohe. Você viu ali andando de um lado para o outro o Diogo Giacomini. O Grohe dá uma cobrada no sistema de defesa do Galo. Pela segunda vez o Galo teve a chance de finalizar mais ou menos da mesma região do campo, Paulo Calçade. A gente pode dizer que é um bom início do Atlético Mineiro. Agora, é uma equipe, é uma novidade. A maneira de jogar é interessante. Porque tem o Luan com muita movimentação e o Robinho à frente do trio de meio de campo. Mas o Junior Urso sai. E aí fica o Rafael Carioca e o Leandro Donizete. Muito cuidado com o Douglas. Mas sem a bola, Douglas e o Luan ficam. E aí você encontra com o quarteto na marcação no meio de campo do Grêmio. Agora, já são duas batidas de fora da área e o Grohe está reclamando disso. Sai a bola tocada de primeira. Maicon, bonito calcanhar. Falta cometida. Ficou no chão o Luan. E está ali sentindo dor na canela. Vamos ver, viu? E chega que chega para não perder a viagem no Erasmo. A falta foi cometida ali no Luan. Chegaram a jogar juntos aqui no Grêmio. Canta bonito o torcedor do Grêmio. Zero a zero no placar aqui da Arena do Grêmio. Maicon. Edilson. Deixou para o Rabiro dividir. Dividiu com ele o Leandro Donizete. A bola subiu. Vai o Fábio Santos. Pegou estranho. Acabou dando sorte. Rafael Carioca. Recomeça a jogada do Galo. Aí o Erazo foi obrigado a bater para frente. Acredita ainda o Lucas Prato. Um dos grandes destaques do Grêmio. Bateu na bola o Pedro Jeromel. Que zagueiro é o Jeromel. Galo tem a chance de recomeçar a jogada com o Marcos Rocha. Muito obrigado a você ligado em todo o Brasil. É decisão. É noitada de Copa do Brasil. Grande final. Luan. Tabela com o Robinho. Vem o Galo. Tentativa de toque pelo meio da defesa. Aparece para fechar a porta para tirar o perigo o Marcelo Oliveira. Fábio Santos no avemeço. Recomeça. Aí o Rafael Carioca. Você terá mais um grande final de semana com muito futebol internacional. Na tela dos canais ESPN. Os três canais ESPN fazendo transmissões da Premier League. Tem o Real Madrid na Liga Espanhola. Campeonato Alemão. Campeonato Italiano. Aguarde mais um grande final de semana na tela dos canais ESPN. Everton. Acabou se atrapalhando sozinho. Perdeu a bola. Foi para o carrinho o Júnior Urso. Está valendo. O árbitro manda seguir. Torcedor do Grêmio reclama. Queria falta. Rafael Carioca. Leandro Donizete. Devolveu para ele. Passa livre lá pela esquerda o Fábio Santos. Robinho. Vai para dentro da grande área. Fábio Santos toca um pouco mais atrás. Encontrou o apoio do Rafael Carioca. E o Galo trabalha. Gira que gira o jogo de um lado para o outro. Com o relógio batendo nos 15 minutos. Marcos Rocha. Everton voltou. Brecou bem. O Marcos Rocha. Melhor ainda na sequência. O Everton para a recuperação gremista. Maicon está apertado. Douglas fez a parede. É o cara que faz o jogo andar. Que faz a bola rolar. Aí o Luan. Deu uma puxada. Trouxe um pouco para trás. O xará dele cometeu a falta. A falta de Luan e Luan. Você está revendo aí. Luan acaba largando ali a mão. Na região abdominal do Luan do Grêmio. Para cometer a falta. Como estão os dois técnicos. Mendel Bidloves e Eduardo Afonso. Dá para perceber um mais agitado que o outro Mendel. O Renato está agitadíssimo. Acabou de dar uma chamada no Everton. Uma bronca mesmo nesse último lance. Está bem agitado desde o início do jogo. O Diogo Giacomini aplaude bastante a jogada dos seus jogadores. E só reclama só esbraveja com arbitragem por enquanto. Fábio Santos colocou a bola para frente. Sobra para o árbitro. Aí o Grêmio trabalhando com o Ramiro. Vem Michael. Este é o Douglas. Pode dar certo. Luan partiu atrás dela. Tem condição legal. Gabriel para fazer a travada. É quase o errado que deu certo. Não era bem isso que o Grêmio queria no seu ataque. O Luan foi ali até o final. Você está revendo. Vem de trás. Posição boa. Ligada a defesa do Atlético para a travada. Chegaram três jogadores. O Gabriel é quem bate na bola com o pé esquerdo. Você reviu. Aumenta o volume o torcedor do Grêmio aqui na arena. Um grande espetáculo. Quer ver o Grêmio pela primeira vez campeão em sua nova casa na arena do Grêmio. Depois de ter deixado o Olímpico que tinha tanta alma. Como era difícil enfrentar o Grêmio no Olímpico para os adversários. Como era doce para o torcedor do Grêmio acompanhar o time no Olímpico. Grandes momentos viveu o gremista no Olímpico. Pode viver um grande momento nesta noite aqui. O primeiro título conquistado na arena. Vem o cruzamento perigoso. Farte para trás. Gabriel tira da área. Lucas Prato deu as costas para o Kandeman. São compatriotas. Não chegaram a jogar juntos. Aí a jogada está parada. Ânimos controlados. Posse de bola para o Galo. Leandro Donizete deu sequência. Lá pela esquerda a passagem do Fábio Santos. Robinho indica o recomeço. Fábio Santos obedeceu. Paulo, nesse último lance o Marcelo Oliveira reclamou bastante com a arbitragem que o Prato tem puxado a camisa dos defensores gremistas. É aquele atacante difícil de ser marcado. Um atacante muito forte. Que gosta do contato. O Lucas Prato. Fábio Santos. Ele vai procurar o contato sim. Não vai fugir do contato dos zagueiros. Está ele aí. Lucas Prato. Posse de bola maior do Galo. 65% a 35%. O percentual de posse de bola do Grêmio nesses primeiros 18 minutos da decisão. Aí o Gabriel. Corre por ali o Luan. Vem a bola rolada no Erazo. O Grêmio aos poucos vai se adiantando no campo. Fábio Santos. O Galo foi campeão derrotando o Cruzeiro em 2014. Seu único título de Copa do Brasil. O Grêmio conquistou quatro como eu disse. Em 1989 derrotou o Sport. Em 94 passou pelo Ceará na final. Em 97 a vítima foi o Flamengo. E em 1997 o Paulo Nunes foi o artilheiro da Copa do Brasil. Ele que é nosso convidado especial hoje. E mais recentemente em 2001 o Grêmio campeão também. Olha a escapada do Luan. Acabou perdendo um pouco do pique do contra-ataque. Mas foi puxado. É falta. E falta perigosa ali na entrada na área. Vem cá rapaz. Vem cá. Eu não me esqueci não. Cartão amarelo para você. Por aquele lance passado. Para o Erazo. No Douglas. Isso. Não foi nem por essa falta. Não foi o cartão para o prato. Pelo puxão na camisa do Luan. Foi para o Erazo. Pela jogada passada. Motivo para o torcedor do Grêmio soltar ainda mais a voz aqui na arena. Uma falta que pode levar perigo. Vamos com quase 20 minutos do primeiro tempo. Hashtag Copa do Brasil na Iaspiano. Você participa. Agora a gente paga a falta. O Grêmio ficou com a bola. Com a vantagem. O Luan teve a chance de estar arrancada. Mas pelo puxão da camisa do Erazo. É. O puxão. O Luan teve a camisa puxada em dois momentos na jogada. O árbitro entendeu aí. E o Sálvio vai dizer se está certo ou se está errado. Que o puxão do Erazo foi mais assintoso. Foi mais forte. Mas foram dois puxões de camisa. Cartão amarelo para o Erazo foi mostrado. Para o prato não. Cobrança de falta. Douglas bateu no capricho. Ela fica na rede pelo lado de fora. E o critério do Luiz Flávio nessa. Sálvio. Correto. O Luan quando foi puxado pelo prato estava de costas para o gol. E o Erazo evitou um ataque promissor. Onde ele deu vantagem. Voltou. E corretamente mostrou o cartão amarelo. Galnais e ESPN. Tudo pelo esporte. Esporte é emoção. Interatividade é tudo. Esportingbet.tv Veja a mudança já nessa saída. O Victor se preparou para sair com os zagueiros. Os zagueiros estavam ali. E o Rafael Carioca veio para receber a bola. Que é uma novidade até. A equipe saia todas por cima. Aí o goleiro decidiu sair com a bola mais longa. E liberou os seus companheiros daquela ação de saída de bola pelo gramado. Diferente na vida do Atlético. Agora o Atlético tem um problema. Como ele tem por dentro não abertos o Luan e o Robinho. O lado do campo é para o jogo dos laterais. Senão o time não tem profundidade no lado. Não aproveita o corredor. Não vai chegar na linha de fundo. O que é uma bola necessária para o Lucas Prato. Aí ele fica ali concentrado por dentro. E aí chega a marcação do Grêmio. E o Grêmio nitidamente aposta nesse jogo. Recupera a bola. Chamar o Atlético. E sair no contra-ataque. Agradecendo aqui o Renan Faria. O Rodrigo Nascimento. Gessivan Valle elogiando o Douglas. Ele ali para a disputa com o Erazo. Wallace fica com o rebote. Maicon. Fechou a porta para o recuo. Robinho. Maicon foi bem. Lá pela direita. Ele acha o Edilson. Saiu a tabela com o Ramiro. O Grêmio acelera a troca de passes. Edilson meteu o cruzamento para trás. Erazo no corte. Maicon pegou de primeira. Ela desviada no meio do caminho. Se perde. É escanteio para o Grêmio. E o Maicon está ali. Como se fosse um maestro. Chamando a galera aqui na arena do Grêmio. Vai pegar o Maicon. Dois jogadores do Galo à frente da bola. Na trajetória entre o Maicon. E o gol defendido pelo Vitor. E depois. Vamos, vamos, vamos. O Maicon chamando a torcida. A torcida responde. O Grêmio bate escanteio com o Douglas. Muito obrigado a você em todo o Brasil ligado com a gente. Juliano Miller. Marcela Bastos. Carlos Alexandre. Micael Bueno. Douglas bateu. Pé esquerdo por baixo. Fábio Santos estava por ali. Everton conseguiu a devolução. Agora ela vem pelo alto. Pedro Jeromel. Escora perigosamente. Tira Erazo pela defesa do Atlético. Douglas. E o leve toque de cabeça na bola. Este é o Edilson. Se manda para dentro da área o Ramiro. Douglas para fazer a movimentação. Tome lançamento. Deu certo. Luan amorteceu. Colocou na frente. Fábio Santos escorrega ali dentro da área. Foi para o carrinho. O Ramiro cruzou. O Fábio Santos impediu que a bola chegasse dentro da pequena área. Mais um escanteio para o Grêmio. E o Douglas tem uma vantagem nesse futebol de hoje. Que é incrível. Antes da bola chegar. A bola tocada para ele. Ele já sabe o que ele vai fazer. É muito inteligente. Ele é muito inteligente. Ele já sabe qual é o gesto para quem vai passar. Qual é o posicionamento do corpo. É um baita jogador. Falta outras coisas. Mas ele sabe dar um destino para a bola. Aí o Douglas. Parece estar jogando mais ainda depois da chegada do Renato. Ele bate de curva. Deu uma casquinha de cabeça do Lucas Prato. Colocou para frente o Marcos Rocha. O contra-ataque do Atlético não saiu. Domina no peito o Ramiro. Pediu a bola ao Wallace. Pede e recebe. Lá vem o Grêmio. Logo depois do jogo você tem o Sport Center. Agora o Douglas. Deu uma vacilada. Ele tentou dar uma pisada na bola. Ele escapou. Espirrou. Mas está com muitos créditos. Recebe aplausos do torcedor aqui na arena. O Douglas que nos últimos tempos. Ele que é um feroz usuário das redes sociais. Diz que diminuiu. Está se escondendo um pouco. Concentrado nessas duas partidas da decisão da Copa do Brasil. Diga Edu. Eu não sei qual a missão mais difícil do Diogo. Se é reverter a situação. Ou tentar nesse barulho todo. Passar informações e instruções aos seus jogadores. Ninguém consegue atender o técnico do Atlético Mineiro. É um barulho infernal. Faz o torcedor do Grêmio uma noite muito especial. E a gente veio ontem aqui para Porto Alegre. E no voo tinha gremista. Está fazendo escala em São Paulo. De muitas partes do Brasil. Do centro do Brasil. De Campo Grande. De Rondônia. Fomos abordados por gremistas de Rondônia. E hoje aqui andando pela cidade. Nós trabalhamos aqui na Arena do Grêmio durante todo o dia. E muitos torcedores que vieram de longe. Aproveitaram e fizeram o tour oficial aqui na Arena do Grêmio durante o dia. Passam o dia na arena também. É uma noite sem dúvida nenhuma muito especial para o torcedor do Grêmio. Como é também para o torcedor do Galo. Para o torcedor que não desiste. Que está aqui. Cerca de dois mil atleticanos esperados nesta noite de quarta-feira aqui em Porto Alegre. Júnior Urso. Toca um pouco mais atrás. Gabriel. Marcos Rocha. Leve escorada. Aí o Urso. Ameaçou o lançamento. Preferiu o trabalho mais atrás. Gabriel adiantou demais. Perigosamente. Foi obrigado a dividir com o Luan. Deu certo. Robinho. Dominou do peito. Se manda lá do outro lado. Fábio Santos. Ali dentro da área. Luan e Prato. Toque do Fábio mais atrás no Robinho. Pedaladas. Jogada tradicional. Característica do Robinho. Lucas Prato. Sai a triangulação. Fábio Santos. Cortou o pé direito. Bateu para trás. Rafael Carioca. Preferiu não tentar o chute. Agora o Marcos Rocha. Puxou para o pé esquerdo. A bola cantada. Jogada cantada. Era a finalização. Do Rafael Carioca. O Galo tentou cabrinho. Tanto. Mas tanto. Mas tanto. Que acabou exagerando. Chega batendo. Estava livre. Abriu as pernas. Ficou difícil para o Marcos Rocha. Dar a sequência que queria. Ou que imaginava o Rafael Carioca. Quando deixou passar. Paulo Calçadinho. Mas ele deixou passar. Mas aquele jogador. Que ele imaginou. Não estava ali. Onde ele estava imaginando. Ele viu demais. Agora. Tem que ficar com o lado bom. Da boa jogada. A bola que sai. Vai para a esquerda. Faixa livre. Para o Fábio Santos. E aí tem que ter. Sim. Essa abertura. Essa amplitude. Dos laterais passando. E pelo lado direito. Ainda tem o Junior Urso. Com o Luan. O Urso pode também. Render uma boa jogada. Porque ele faz esse lado. E ele pode. Trocar de posicionamento. Com o Luan. Mas. São as tentativas do Galo. De ter um jogo. Mais consistente. Vamos ver. Conforme o tempo. Ele for passando. Qual vai ser a atitude da equipe. Aí o Grêmio. Para sair no contra-ataque. Luan. Tem muita habilidade. Jovem. Mas com muita personalidade. Passagem. Velocidade. Lá. Na direita. Do Edilson. Acabou esticando demais. Erazo. Tira de dentro da área. Logo depois do jogo. O Sport Center. Especial. Cartões Caixa. Para todas as horas. Com a festa do campeão. Com tudo sobre esta noite de Copa do Brasil. E outros destaques também. A última entrevista por exemplo. De Gabriel Jesus. Como jogador do Palmeiras. Vai passar pelo Sport Center. Os jogos da UEFA Champions League. São destaques. Doi Sport Center. Logo depois da decisão da final da Copa do Brasil. Fábio Santos. No pé esquerdo. Demorou um pouquinho para bater para frente. O Grêmio foi para recuperação. O torcedor gosta. Aí o Douglas. Solta. Toque curto no Wallace. De novo o Douglas. Aí Marcelo Oliveira. A jogada vem parar aqui do lado esquerdo. Tocou de primeira. O Douglas. Quando partiu atrás dela. O Everton. Era tarde demais. Apenas a regresso para o Atlético. O ganho técnico. Para o Galo. Depois da volta do Marcos Rocha. É considerável. Né Paulo Calçari. O Carlos César vinha. Sendo titular. Fazendo a função. Mas. Até por tudo que representa. Tecnicamente. E por tudo que representa. Nessa história vitoriosa. Recente do Atlético. É um baita reforço. A volta do Marcos Rocha. Nessa reta final de Copa do Brasil. É importante. Ele tem que jogar. E esse lado. É um lado que pode render mais. É um lado direito do Atlético Mineiro. Tem Marcos Rocha. Júnior Urso. E Luan. É um lado que tem que render. Para fazer a bola chegar à frente. Se não. Claro que do outro lado tem. O Everton. E também. O Marcelo Oliveira. Os laterais do Grêmio. O Edilson sai um pouco mais. O Marcelo guarda o seu posicionamento. Um zagueiro. André Porfírio. Essa zaga do Grêmio. É um paredão. Ele diz. que está tentando furar o galo. E vem de novo. Luan cavadinha. Para a entrada da área. Funcionou. Presdio. Bateu na bola. De primeira. Edilson. Lançamento feito. Ali para dentro. Subiu. Kahneman. Deu sequência ao Mykon. Wallace. Douglas. Coloca pra cima. Everton. Olha pra bola. Achou pra tirar pela defesa do Atlético. Gabriel. Olha o Erazo. Não pode falhar. Passava ali por trás dele o Luan só esperando o erro do ex-companheiro que não aconteceu Agora o Robinho tem um pouco mais de espaço Traz a bola para a entrada da área Cruzamento do Fábio Santos A finalização do Robinho vai embora É tiro de meta para o Grêmio Canais e ESPN, tudo pelo esporte Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas O Ramiro está no lado direito para não dar uma vida tão tranquila assim para o Fábio Santos O lateral está subindo e está corredor livre Livre para chegar e cruzar e ele é um bom cruzador Ele manda a bola, manda bem no interior da área Ali é o setor do Ramiro O Ramiro está muito preocupado com a quantidade de jogadores do Atlético no meio de campo Está saindo do lado e deixando o Fábio Santos livre Calçadio, o Renato Gaúcho acabou de falar isso para o Ramiro Cuidado que tem jogador caindo nas suas costas Marcos Rocha Vem o Robinho para receber Olha lá De novo, lá pela esquerda se arma o Galo Fábio Santos Cruzamento pega exatamente no Ramiro Robinho não desiste da jogada Robinho bateu de qualquer jeito O Ramiro bateu de qualquer jeito para frente Luan esperto para a tentativa de recuperação pelo Grêmio Everton parte atrás da bola Marcos Rocha com ele Três gremistas acompanham mais ali por dentro Everton Ih, se atrapalhou Não tentou trazer a jogada para o lado esquerdo Marcos Rocha já estava com o bote armado Desviou pela linha lateral E o tempo vai passando Trinta minutos E o placar favorece ao Grêmio Que fez três a um na ida Vai ficando com o título da Copa do Brasil E pela quinta vez em sua história Tem muita bola para rolar ainda na Arena do Grêmio Gabriel, esses times se enfrentaram aqui desde a inauguração da Arena Em quatro oportunidades Com duas vitórias do Grêmio Uma do Galo e um empate O primeiro jogo entre essas duas equipes Foi com vitória do Galo aqui Um a zero Gol do Fernandinho Que recentemente vestiu também a camisa do Grêmio E foi essa a última vitória do Galo no confronto De lá para cá Sete jogos Grêmio e Galo Com cinco vitórias do Grêmio e dois empates O Atlético não consegue derrotar o Grêmio desde 2013 Desde essa vitória aqui na Arena com o gol do Fernandinho Aparece de ladrão o Leandro Donizete Lá vem o Galo Breca ao Robinho E come o carrinho do Grêmio Do jeito que quer o torcedor do Grêmio Fabio Santos tem pressa para a movimentação Você viu ali toda a concentração, o foco Estampados no olhar do Grêmio Fabio Santos chama um pouco mais atrás Erazo Tentativa de cruzamento do zagueiro Puxou o prato, acabou passando no vazio Júnior Urso marca Foi atrás da bola o Marcelo Oliveira Os dois dividem ali no cantinho do campo É tiro de meta para o Grêmio Um fã de esportes aqui que diz O que o Grêmio não pode fazer de jeito nenhum Ivan Alves é se acomodar Quer dizer, é pensar só no placar Na vantagem de dois gols que tem O que o Grêmio mostra lutando Por exemplo, nesse lance aí Na chegada do Marcelo Oliveira Para dividir no chão com o Júnior Urso Passa longe de ser acomodação, hein Paulo Calçal Acomodado não está O que o fã de esportes pode discutir É o posicionamento, a postura Talvez um time um pouquinho mais agressivo O Grêmio está muito na base da reação Em reagir ao que faz o Atlético Recuperando a bola e tentando jogar Nas costas das defesas que tem muito espaço Porque o time sobe Então o Grêmio pode ser uma equipe mais efetiva Ter um posicionamento maior No seu campo ofensivo e tentar chegar ao gol Até agora com 30 e quase 33 minutos Nenhuma finalização no alvo Nenhum time colocou o goleiro para trabalhar Teve aqueles chutes que passaram perto do gol No alvo, não Digamos que o Galo chegou mais perto de finalizar no alvo É, as finalizações foram três que passaram ali Um pouco mais rentes à trave direita Do Marcelo Grêmio Cinco do Atlético, três do Grêmio No total Então oito finalizações no gol Ali a pressão do Fábio Santos, do Robinho Com o Luiz Flávio Já já eu vou acionar o Sálvio Para ele contar para a gente como anda a arbitragem Do paulista Luiz Flávio de Oliveira Faltas cometidas nove pelo Galo Sete faltas cometeu o Grêmio Até aqui no jogo Kahneman Ajeitando pelo meio com o Maicon De novo o Kahneman Você se liga na decisão da Copa do Brasil Vamos juntos Uma noite de muita emoção Aqui na Arena do Grêmio Maicon Edilson Aí o toque no Pedro Jeromel Wallace se apresentou Recebeu Tome esticada Ela vem para o domínio do Everton Marcos Rocha deu combate Os bandeirinhas do Galo O Marcos Rocha e o Giacomini Foram atendidos pelo Luiz Flávio O bandeira que tem de trabalhar Que tinha de trabalhar nessa O Marcelo Vangas ficou na dúvida Tanto que está ali agora conversando com o Renato Não apontou a bandeira nem para um lado nem para o outro Maicon Puxa Bola no Luan Douglas Aí a defesa do Atlético já Fechava a porta por dentro Saída do Fábio Santos Hashtag Copa do Brasil na ESPN Muito obrigado a você que acompanhou toda a competição com a gente Torcedor do Grêmio Faz barulho Faz pressão Vaia Quando o Atlético vem com a bola Para dentro do campo de ataque Erazo Aí o Gabriel Os 11 jogadores do Grêmio estão no campo de defesa Júnior Urso Passa lá pela esquerda o Fábio Santos Erazo Toque forte Interceptação do Wallace Aí ele deixa o braço Faz a proteção Luan Bola ficou perdida ali pelo meio Quem achou foi o Leandro Donizete Ramiro tomou sem cometer a falta Ele coloca na frente para o Everton Pé direito Chute perigoso Vitor defende com firmeza É o Everton entrou lá no Mineirão E meteu o tão importante terceiro gol E está cheio de confiança Ajeitou Pé direito E mandou ver de fora da área Vitor foi bem para pegar Paulo O Everton é uma espécie de talismã Do Renato Gaúcho Nas quartas Contra o Palmeiras O Renato colocou ele no segundo tempo Ele fez o gol que garantiu A classificação E depois Fez esse gol Na primeira partida da decisão Contra o Atlético Mineiro É o primeiro jogo que ele joga Como um titular Nessa Copa do Brasil Teve cinco participações Até agora Todas vindo do banco Cantando o torcedor do Grêmio Por aqui Ali Diogo Giacomini O Galo Terá em 2017 Para o início do ano de 2017 O ex-técnico do Grêmio Roger Machado Foi anunciado já Será o comandante do Galo Diogo Giacomini Tem só esse joguinho Como interino Para terminar o ano O Galo não disputará A última rodada Do Campeonato Brasileiro O jogo do Galo Seria exatamente Contra a Chapecoense Os dois times Declaram o W.O. Anteciparam já o W.O. Ninguém tem condições De jogar Nesse caso Uma partida Com o time da Chapecoense Do jeito que Que ficou O restante do time Do jeito que ficou Para este jogo Com a vantagem adquirida No Mineirão Renato Gaúcho Fez assim Algumas correções Ao jogo do Ramiro A gente não vê o Ramiro No lado direito Quem busca o lado direito Até o Douglas Passa Luan por lá O Ramiro Que é esse jogador Que sai para o lado Dentro desse Grêmio Do Renato E fecha o meio de campo Hoje O objetivo dele é Fechar o meio de campo Está ao lado De Wallace De Maicon Até para compensar A quantidade do galo O que ele tem que ficar De olho É no Fábio Santos Aí ele faz o movimento Mas é o movimento Para fechar o lado Aqui atrás Lá na frente Ele não aparece Então é um Ramiro diferente Não existe o Ramiro Por enquanto Ofensivo Só o Ramiro Recuperador de bolas Marcelo Oliveira Sobe no meio do caminho Marcos Rocha Bola se ganha Do Luan Ela fica no pé de ganha E o Rafael Carioca Para recomeçar com o Gabriel No intervalo Eu vou conversar Com os nossos convidados especiais Paulo Nunes e Marques Inclusive o Marques É simplesmente O maior artilheiro Da história do galo Em jogos contra o Grêmio Paulo Nunes Campeão da Copa do Brasil Campeão De praticamente tudo Que disputou Na carreira de jogador Na brilhante carreira De jogador que teve Vem o galo Robinho Colocou na frente Fez a parede Lucas Prato Leandro Donizete Tentativa de chute Foi um traquezinho Pegou mal Na bola O Leandro Donizete E tinha até A jogada cantada Lá do lado esquerdo O Fábio Santos Passava pedindo O Marques faz o gesto Aqui ao meu lado Como indicando Que aquela Seria a jogada certa Para o Leandro Donizete Ele tentou Acabou pegando mal Quebrou o galho Do Grêmio Paulo Eduardo Afonso E uma coincidência Do Diogo Giacomini O ano passado Ele assumiu também O Atlético Na parte final Dois jogos O Levir foi demitido Um contra o Grêmio Aqui Perdeu por 2 a 1 E outro por coincidência Na última rodada Contra Chapecoense Lá no Mineirão Vitória por 3 a 0 Diogo Giacomini Que grande oportunidade Tem na carreira Edilson Do outro lado Renato Portaluppi Um dos maiores ídolos Da história do Grêmio Terceira passagem dele Como técnico pelo Grêmio Tem um título na carreira De técnico Alguns vices Importantes De libertadores Copa do Brasil Único título Da carreira do Renato Foi exatamente Um título de Copa do Brasil Dirigindo o Fluminense Em 2007 Joga junto com o time O torcedor do Grêmio Aqui na arena Vai recomeçar Vitor Bahia e São Paulo Copa do Brasil Sub-20 final Nesta quinta-feira Ao vivo Na IASPN Brasil A partir de 9h15 da noite Não perca Tocou de cabeça O Everton Deu sequência O Douglas Que tapa na bola De calcanhar Everton Ganhou do Eraso Ficou na frente Do Vitor Sensacional Goleiro do Galo Para evitar o gol Do Everton Ele foi para a cara Do gol Foi mais rápido Que o Eraso Eram os dois No lance Cara a cara O Everton Escolheu o lado Da batida E bateu O Vitor Foi buscar Foi São Vitor Foi o Vitor Milagroso Seria um gol Para deixar O Grêmio Muito, muito Perto do título Da Copa do Brasil Defesa Sensacional Fez o Vitor E ali tem um pouco Das duas coisas Né Paulo O gol perdido Pelo Everton Que tinha chance De pensar em muitas Coisas na jogada E todos os méritos Do Vitor Para fazer uma Defesaça Aqui na arena do Grêmio O Everton Perdeu O Vitor Fez o gol Ele por enquanto Permite que a conversa No vestiário Não seja assim tão ruim Porque se toma o gol Agora Imagina o intervalo Né O que que vai O que que vai se conversar Mas é um time Que está muito por dentro Está afunilado Precisa encontrar um caminho No lado do campo Para se soltar um pouco mais E chegar a linha de fundo Do time do Atlético E o Grêmio É reagir A esse jogo Como agora Everton Colocou na frente Marcos Rocha Bateu na bola E pelo gesto do árbitro Bateu só na bola Não houve a falta Desarme limpo Do lateral do Galo Já já Nós vamos rever o lance Ficou na cara Do gol Everton O Vitor ficou gigante Na frente dele Luan Acelera agora o Galo Para cima da marcação Do Pedro Jeromel Luan chega dentro da área Mete cruzamento Rasteiro Limpa a área do Grêmio O Kahneman Douglas Deixa a linha de calcanhar Wallace acabou perdendo Para o Júnior Urso Deu sobra ainda Para o Grêmio Douglas Meteu o levantamento A defesa do Galo Estava em linha A bandeira lá do outro lado Confirma o impedimento O torcedor do Grêmio Deu aquela chiada Tradicional Aquela reclamada O impedimento Foi confirmado O jogo não para Aqui na arena Agora falta no Robinho O Galo tem a falta Para bater O Marcos Rocha Está ali preparado Jogadores do Galo Vão para a entrada Na área O Grêmio marca Você está vendo aí O bolo formado Na entrada Na área Preocupação agora No Marcelo Grohe Movimentação Levantamento No Marcos Rocha Subiu E afastou de cabeça Pedro Jeromel Correu atrás da bola O Fábio Santos Para fazer o domínio Impediu a saída E tome bola levantada Robinho escora Para ajeitar Para dentro da área Marcelo Oliveira Estava por aí Robinho E Marcelo Oliveira De novo no lance Marcelo Oliveira Não quer saber de brincadeira É decisão E vale que vale muito Enfiou Para muito longe Jogou na arquibancada O Marcos Rocha Tem aquele arrebesso forte Toma distância Lá vai ele E é bola lançada Para a entrada Da pequena área Lança de perigo Jeromel Se atrapalhou Ela ficou com o Grohe O Jeromel O Jeromel faz ali Um movimento Como se fosse dar Uma cabeçada Na bola Mas me parece Que ela fica No rosto dele Amortecida Estava atento O goleiro do Grêmio Eram dois atleticanos Chegando perto Ali do Pedro Jeromel O jogo fica mais emocionante No final do primeiro tempo Everton Colocou na frente Júnior Urso Recuperação atleticana Aqui pela direita O Rafael Carioca Ameaçou lançar Preferiu a deixadinha Mais curta No Marcos Rocha Aí o árbitro Pega a falta Lá atrás Indica a falta Para o galo Na chegada Do Douglas Lá atrás Canais e ESPN Tudo pelo esporte E a mágica Que fez o Douglas Que toque De calcanhar Sensacional Depois Todo o mérito Do Everton Para sair atrás E chegar na frente Apostando corrida Ali com o Erasmo Mas o toque Do Douglas De calcanhar Foi qualquer nota Dois minutos Fez espetacular Vamos até 47 Então Neste primeiro tempo E a comemoração Bate no peito Vibra É Perseguido Pelo torcedor Do Grêmio Certamente para ele Pessoalmente Para o Vitor Tem um sabor especial Fazer uma defesa Fazer um gol Como esse Como bem definiu Paulo Calçad Chegamos aos 45 minutos Vamos até os 47 0 a 0 Grêmio vai ficando Com o título Com este resultado Toque de primeira Do Luan Aí o Gabriel Momentos finais Do primeiro tempo Na arena Amanhã tem Liga Europa Na tela dos canais E as piãs Destaque 4 da tarde Para Manchester United Valendo classificação Isso se houver o jogo O campo está congelado Parece que vai haver Uma inspeção Da UEFA amanhã Para ver se o campo Tem condição de jogo A grama está congelada Temperatura 7 graus Abaixo de zero Onde vai jogar O Manchester United Amanhã Pela Liga Europa Se tudo correr bem Às 4 da tarde Você vê esse jogo Ao vivo Na ESPN Brasil Leandro Donizete Vem o Robinho Recuou um pouquinho Para receber Muito obrigado A você que vai participando Que segue participando Com a gente Pela hashtag Copa do Brasil Na ESPN Fábio Santos Tocou Deu certo com o Robinho Vem o Maicon Para ganhar a jogada Aí o toque mal feito De presente Lucas Prato Segunda tentativa Para ele Deu sequência Esse é o Urso Esse é o Marcos Rocha Se manda ao Prato 2, 3 Atleticanos Ali dentro da área O cruzamento é bem forte Tenta reaproveitar Do outro lado Leandro Donizete Com ele e o Ramiro Pôs o corpo Na frente da bola Esperou a carga Como é que você avalia A arbitragem Do Luiz Clávio Nesse primeiro tempo Salve-o Boa Paulo Andrade Explorou bastante A melhor característica dele Que foi a tranquilidade E a serenidade O desafio no segundo tempo É se o jogo mudar E ele vai conseguir Adequar A mudança do jogo Lá se vai metade Do primeiro tempo Lá se vai o O terceiro quarto Da decisão Já é bom começar a pensar Se já volta do vestiário Com mudança Para soltar um pouquinho Mais o time Vai ter que arriscar Do jeito que está Não está bom O Galo O Galo Quer ter o Mike Suell Talvez Ou pode ser o Clayton Mas o Mike Suell Pode jogar pelo lado esquerdo Saída do Luan pela direita E o Robinho pelo centro Trabalhando pelo Lucas Prato Aí tiram dos volantes Acabou o primeiro tempo Na Arena Estamos de volta Torcedores dos canais ESPN com imagens ao vivo Aqui da Arena do Grêmio No placar agregado No somatório dos dois placares Três para o Grêmio Um para o Galo Gastando 45 minutos O Galo precisa pelo menos Vencer por 2x0 Por dois gols de diferença Para provocar os pênaltis Ou então por três gols de diferença Para ser campeão diretamente O Grêmio com este resultado É campeão Mesmo se tomar um gol Se perder por um gol de diferença Será campeão também E muito campeão Se vencer o jogo aqui Em sua casa Em sua arena E aí Paulo Calçari Você dizia fora do ar Dentro de suas propostas Ela não foi bem executada A proposta do Grêmio Pelo Grêmio Não foi bem executada A proposta do Galo Pelo Galo Qual é a vantagem do Grêmio Que executou E muito bem O que queria executar Lá no Mineirão Eles não jogam bem Só que o não jogar bem Para o Grêmio Está dentro de um aceitável Dentro de um placar Ainda ótimo O Galo tem que jogar melhor Se transformar Para levar um problema Ao Grêmio Só que o Atlético Está muito funilado Robinho e Luan Estão à frente Do trio Não gosto de chamar de volantes Porque Rafael Carioca Júnior Urso E Leandro Donizete E depois Luan e Robinho E lá na frente Lucas Prato Só que o lado do campo Ele não é bem utilizado Nem o direito Nem o esquerdo Eventualmente Com a passagem Dos laterais Mas você não encontra Luan Nem Robinho Então é um time que Em muitos momentos Está ali Afunilado Isso não é bom Para o Atlético Mineiro E o Grêmio Tem preocupações defensivas Levadas para o jogo Em função da sua vantagem Que é o Ramiro Próximo de Wallace E de Maicon Até para equilibrar Para tentar igualar O Grêmio Ao time do Atlético Mineiro No meio de campo O Douglas Sem a bola Fica com o Luan A frente Tentando atrapalhar A saída de bola Ali nos volantes Então o Grêmio Está dentro de um formato Que você enxerga normalmente Agora Seria legal O Grêmio Poder oferecer Para o seu torcedor Um futebol melhor Em busca da conquista Do título E o Atlético Vai chegar num momento Que aí vai ter que arriscar E pode se começar agora Porque tem uma tarefa Que não é de um gol Pelo menos dois gols Eu tiraria o Leandro Donizete Colocaria o Maicon Suel Aí teria Luan Robinho Maicon Suel Lucas Prato No meio de campo Rafael Carioca E Júnior Russo Chega uma hora Que não dá mais E o primeiro tempo Não levou o primeiro gol Então vai ter que começar A agir Com mais força Intensidade O Atlético Mineiro Apesar de 66% De posse de bola De um jogo Concentrado No seu campo ofensivo E se arriscar mais Arriscar Tomar um gol No contra-ataque Aí não tem jeito Aí é do jogo Com a gente O Ronildo Alves Participando Nossa hashtag Copa do Brasil Na ESPN Segue a sua disposição O Rodrigo Silva Está com a gente também Romã Teixeira Roney Trave Júnior Tentou uma tatuagem Do Grêmio Aqui no Avatar Está dentro Pé quente Por enquanto Pois é As coisas vão dando certo O torcedor do Grêmio Sente que o título Se aproxima Cada vez mais Hugo Alain Também de olho Na nossa transmissão Miguel Hartmann Muito obrigado Elionidas Júnior Está dizendo O Grêmio não está Aproveitando os espaços Nas costas do Fábio Santos É porque o Fábio Ataca de um lado E o Grêmio Tem a preocupação Defensiva com o Ramiro Mas não está Aproveitando Quando o Fábio sobe É a análise Do nosso fã de esportes Alô Edu Afonso Mike Suell Número 70 No lugar do Júnior Urso 21 A primeira alteração Do Atlético Mineiro Nesse intervalo O Grêmio é o mesmo Muito bem Então Diga aí Paulo Calçad Era a entrada Do Michael Suell E o escolhido Entre os volantes Do galo Foi o Júnior Urso É ficam Como volantes Ali o Rafael Carioca Leandro Donizete Aí o time vai ter Luan Robinho E Michael Suell Porque A minha preferência É pelo Júnior Urso No campo Porque ele tem mais mobilidade É um jogador Que chega mais à frente Mas a preocupação De Giacomini É proteger a defesa Um pouco mais Por isso fica O Leandro Donizete Sejam todos bem-vindos Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Está valendo Copa do Brasil Na ESPN A nossa hashtag O segundo tempo Já disputado Aqui na Arena Em Porto Alegre Muito obrigado Pelo carinho Da sua audiência Vamos lá Vamos de segundo tempo Rafael Carioca Aí o Michael Suell Deixadinho atrás Com o Fábio Santos De novo O Rafael Atento para fazer A antecipação Wallace Ela pega no Fábio Santos E fica para o Atlético Recomeçar Aí o Rafael Carioca Na Arena do Grêmio Expectativa de mais De 55 mil pessoas Nesta noite Por aqui Significaria Que deve significar Recorde Maior público Da história Da Arena do Grêmio Pouco mais de 53 mil pessoas No Grenal Que terminou empatado Por 0 a 0 Recentemente Vai o Galo Para a movimentação Marcos Rocha No arremesso forte Diviou de cabeça O Luan Kahneman Estava por ali Ela fica no perde E ganha Aí o árbitro Parou Pegou a falta Sálvio De olho De olho na arbitragem Do Luiz Flávio Diz O jogo vai mudar Luiz Flávio tem de perceber Tem de mudar Junto com o jogo Para este segundo tempo Bola ajeitada de primeira Pelo Fabinho Chegou no Fábio Santos Recua um pouquinho Para receber o Michael Suel Novidade no Galo Para este segundo tempo Foi titular Na partida de ida Lá em BH Aí o Gabriel Leandro Donizete De novo o Gabriel Logo depois do jogo Tem o Sport Center Com a participação Dos nossos convidados Especiais Paulo Nunes E Marques Estão com a gente E vem o Galo Trabalhando De pé em pé Com paciência Teve maior tempo Com a bola dominada Durante o primeiro tempo Rafael Carioca Pediu a passagem Do Erazo Obedeceu o zagueiro É boa a ligação Na frente com o Robinho Melhor ainda O bote do Pedro Jeromel Bola-se Toque mal feito Ficou mais para a cobertura Do Gabriel Aí o Robinho Chama lá atrás O goleiro Vítor O Galo recomeça 23ª participação Do Grêmio Na Copa do Brasil 27ª participação Do Galo Galo eliminou Ponte Preta Juventude E Inter Para chegar a decisão O Grêmio deixou Pelo caminho Atlético Paranaense Palmeiras e Cruzeiro Amiro para dividir Com o Lucas Prato Depois a dividida Foi com o Luan Sai do campo de defesa O Atlético Aí o Marcos Rocha Amanhã tem Liga Europa Na tela dos canais E Aspiena ao vivo Escalação do Grêmio A confirmação Grêmio e Galo Passando pela Parte de baixo Do seu vídeo Marcos Rocha Leandro Donizete Se manda Apareceu na surpresa Foi obrigado a disputar A jogada com dois Gremistas O Maicon não quer saber Jogar Jogar bonitinho Jogar no risco Não Coloca a bola Pela linha A lateral É arremesso Para o Marcos Rocha Dali Pode despejar A bola Para dentro Da área O Brato Tem Robinho Luan São opções Que se apresentam Ali dentro Da área Lá vai O Marcos Rocha E o arremesso Vem com muita força Marcelo Gruy Tentativa de saída Marcos Rocha Conseguiu chegar Leandro Donizete Robinho Ele não conseguiu A finalização Do jeito que queria Você vai rever Ele faz o movimento Da finalização Com o pé direito Olha só Sem bater na bola Foi mesmo Uma furada No Robinho Tá certo Ele não tava livre Sozinho ali Marcado Marcado Ficou com a vida Um pouquinho mais complicada Mas deixa a bola passar Tava a metros Do gol do Marcelo Gruy Tudo legal Nessa jogada Sálvio Tudo Muito pegado Muita disputa A gente vê que o Gruy Não é Atacado pelo Prato O Prato também Não é atacado pelo Gruy Tem um jogador do Grêmio Na frente Tudo legal Paulo Andrade Levantamento feito Pelo Marcelo Gruy Aí a subida Do Rafael Este Leandro Donizete Acionado lá pela direita O Luan Tem o Robinho Passando Se movimentando Recomeça a jogada Ao galo Do Gabriel Toque na bola Pro Erazo Tem aí um grande Final de semana Com muito futebol europeu Na terra dos canais ESPN Grandes jogos Pra você acompanhar Gabriel recebe Ergue a cabeça Aí o Rafael Carioca Troca Bola rolada Pro Erazo E o Galo Gira o jogo Na paciência De um lado Pro outro Na tela Chegado Luan Deu uma casquinha De calcanhar Tira dali O Maicon Dominou no peito O Douglas Olha o Grêmio Pro contra-ataque Luan Acabou parando Na cobertura Que foi muito bem Feita pelo Gabriel Ele se livra Do primeiro adversário Mas não consegue Passar pelo segundo Na medida A chegada Do jovem Gabriel De apenas 21 anos Maicon O Alas O Alas Tenta fazer Agora das 27 Finais de Copa Houve um vencedor No jogo de ida Em 15 oportunidades 11 vezes O vencedor Do jogo de ida Ficou com o título Aí sim É o que está acontecendo Com o Grêmio Tem pressa Pra reposição O Fábio Santos Arremessa buscando O Maicon Suel Ele coloca na frente Vai escapando Do Ramiro Passa e saiu Meio mascado Galo ainda tem Uma segunda chance Fábio Santos Robinho Colocou de calcanhar Defesa do Grêmio Estava bem postada Bem fechada Por ali Luan ganhou Do Edilson Rafael Carioca Toca um pouco mais Na frente No Maicon Suel Vem o Alas Jogada disputada No corpo O árbitro manda seguir Está tudo valendo Aí ela pega no Luan Depois do estourão Do Maicon E fica na disputa Até que por baixo O Fábio Santos Atingiu o Ramiro O jogo está parado Com falta Com falta O jogo mudou Como você esperava Para este segundo tempo Mesmo, Sálvio? Bem pegado A gente viu o Luiz Flávio Mais próximo da jogada Olha essa entrada Do Fábio Santos Primeiro tempo Não teve isso Paulo Andrade É Aí não é nem Não é nem A análise técnica Essa a gente Está fazendo aqui Com o Calçade Com os convidados É a análise Do Do jogo Na ótica Do árbitro Essa que acaba De fazer o salvo E o tempo Vai correndo Sete minutos Torcedor do Grêmio Tentando se reencontrar Com um título importante Depois de quinze anos Renato Gaúcho Reclama com a equipe Não quer o time do Grêmio Rifando a bola Quer que troque passes Até porque tem bastante Jogo ainda pela frente Leandro Donizete Prato Chama a jogada Do lado Direito Ali com o Luan Este é Marcos Rocha Zero a zero No placar daqui Somando com o jogo Do Mineirão Três a um Para o Grêmio Grêmio vai chegando Ao quinto título De Copa do Brasil Maicon botou Para frente Dessa vez Não é uma bola Rifada É uma tentativa De ligação direta Ele buscava lá Do outro lado O Everton O lançamento Não chegou Aí o Rafael Carioca Erazo Acionando de primeira O Fábio Santos Os jogadores Dos dois times Os reservas Estão no trabalho De aquecimento Tivemos A mexida A entrada No Michael Suel No lugar Do Júnior Urso No Galo Tem ainda As três alterações Para processar O técnico Renato Portalupe E ali a chegadinha Do Luan Por baixo Desequilibrando Rafael Carioca O Galo já vem Prato contra Kahneman O Prato fez a carga Chegou empurrando Kahneman O jogo está parado Com falta Para a defesa Do Grêmio O Grêmio pode Comemorar hoje O primeiro título Aqui na Arena Desde que passou A mandar seus jogos Aqui no novo estádio Algumas eliminações Não exatamente Aqui todas elas Mas disputando Mata-matas Compartidas Aqui em sua Arena Por exemplo Em três oportunidades O Grêmio caiu Nas oitavas de final Da Copa Libertadores Desde a inauguração Do estádio Foram três eliminações Também na Copa do Brasil Já mandando Seus jogos Aqui na Arena Ficou no chão O Luan É falta Para o Grêmio Paulo E além dessas Eliminações Na Libertadores Na Copa do Brasil Por duas vezes Foi derrotado Pelo Inter Na final do Gauchão Aqui na Arena O que conta E conta muito também Não é nem o O título que não Vem do Campeonato Estadual Mas Para quem Para quem A derrota aconteceu Vamos jogar Você leu ali Nos lábios do Renato Vamos jogar Vamos jogar Que é o time jogando Exatamente a imagem Que mostra aquilo Que já flagrou O Mendes E o Bidlovski Douglas Ameaçou Vem a cobrança Forte demais Direto para fora O levantamento Do Ramiro Amanhã tem a decisão Copa do Brasil Sub-20 A partir das 9h15 da noite São Paulo E Bahia Você vai ver aqui na tela Da IAS PN Brasil Não perca Vitor para fazer a reposição E Tome vai Para cima dele Tocou de cabeça O Lucas Prato Rebateu o Kahneman Está dizendo O torcedor do Grêmio Que veio para ver O Grêmio jogar E para ver O Grêmio ser campeão Aí o Ramiro Bateu com o peito na bola Rafael Carioca Erazo levanta Foi para ela o Robinho Maicon tem a chance De trabalhar Jogado pelo Grêmio Deu sequência Ao Douglas Com o Marcelo Oliveira Everton deixou passar Para apostar Corrida com o Marcos Rocha Everton tenta Dar trabalho por ali Levou melhor No lance lateral Experiente do Galo Aí a saída Do Leandro Donizete Deu uma cochilada Rafael Carioca Lá vem o Grêmio Ramiro Cabeça erguida Toca na frente Está valendo Everton Mais uma chance Tem o Ramiro Cruzamento rasteiro E o bloqueio do Gabriel Está fazendo Uma boa partida Também o jovem zagueiro Do Galo É a recuperação Grêmista Na vontade Marcelo Oliveira Escapou Ficou no chão Falta marcada Chegou atrasado Ali o Marcos Rocha Só achou Marcelo Oliveira Pelo caminho É falta É falta e falta Perigosa Para o Grêmio E os jogadores Do Grêmio Estão Cobrando O cartão amarelo Para o Marcos Rocha Caberia Ou não Sálvio Pela final Pela final Pelo jogo Olha A gente vê que o Marcelo Oliveira Está vindo da linha de fundo E você falou Chegou atrasado Não foi temerário E nem é uma falta De ataque promissor Porque estava indo Para a linha de fundo Por ser final Eu também seguraria Palpitante A arena do Grêmio E o B De segunda divisão Está apresentado Pelo feliz torcedor do Grêmio O Inter pode cair Para a segunda divisão No próximo domingo Última rodada No campeonato brasileiro Cobrança de falta Douglas ameaçou Agora vem a cobrança Direto Do Vitor Tirou no soco Insiste o Grêmio Meteu a cabeça na bola O Marcos Rocha Disputa ali do Edilson Subida do Prato Está como se fosse Um zagueiro para o Galo Prato tirou curto Bate o Luan Bola desviada Fica para o Vitor Dentro da pequena área Primeira cobrança Firme ali do Edilson Direto para o gol E no rebote O Grêmio ainda fica Com a chance Da finalização Aí o Erazo escorando E é o relógio que anda E aumenta o otimismo Do torcedor do Grêmio Deixa mais preocupado O torcedor do Galo Hashtag Copa do Brasil Na ESPN Você continua ligado Com a gente Fábio Santos Movimenta com o Rafael Carioca É o torcedor Jogando junto Aqui na arena Um pouco mais atrás O Luan Ali posicionado Como se fosse um volante Rafael Carioca Acionando O Fábio Santos Sai a bola tocada Ele primeira Erazo partiu Sozinho ali Atrás dela Já não está Tão sozinho Assim Ajeitou no pé Esquerdo Botou para frente Aí o Fábio Santos Rafael Carioca Para recomeçar Com o Erazo Que bate Para dentro Do campo De ataque Do Galo Robinho Tocou de cabeça Fez ali o movimento Marcelo Oliveira Para atirar Mas aí não é jogo Não é o jogo Que quer o Renato Turume Chutão para frente A bola longe Da defesa O torcedor comemora Mas não é o jogo Que quer o Renato Esse sim Lá vem o Marcelo Oliveira Escapado em velocidade Acelerou a passada Ficou no chão Reclamando de falta Deixou seguir o Luiz Flávio Ganha dividido o Luan Olha o Grêmio O Atlético está meio Mal posicionado No campo de defesa Ramiro Solta um pouco mais atrás Do Edilson De novo o Ramiro Passagem do Edilson Por trás do Fábio Santos Ele tentou Direto para o gol Bateu firme Acabou jogando para fora Esse é o jogo Que quer o Renato O Paulo Calçado É um Grêmio No seu campo ofensivo E não no defensivo Apenas Não tomando a pressão Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Ainda mantém Lucas Prato Distante Do jogo O jogo não é organizado Para o seu centroavante Para o seu artilheiro Lá vai o Galo Vem o Galo Bola para o Prato No meio do caminho O Kahneman Desvia a moto Pela linha lateral Canais e ESPN Tudo pelo Esporte Esporte é emoção Interatividade é tudo Esporte em Bet Marcos Rocha Toma bola Para a entrada Era pequena área Tirou de cabeça Marcelo Oliveira Gabriel Esteveirazo Lançamento era Para o Michael Schwell O Edilson caiu O Galo tem pressa Já bateu O lateral Agora o Fábio Santos Deixando pelo meio Rafael Carioca Girou Solta um pouco mais atrás No Leandro Donizete Toma e chute E direto para fora Paulo Mendel Bidlovski Público recorde Da história Da nova arena do Grêmio 55.337 O público Total renda de 5.105.964 reais Supera o recorde anterior Que era de 53.287 No Grenal No dia 23 do 10 de 2016 Arena do Grêmio Que amanhã comemora 4 anos da sua inauguração É, belo presente O público recorde De mais de 55.000 pessoas Nesta noite aqui E é o público Cada vez mais animado Conforme os minutos Vão passando 0 a 0 Grêmio e Atlético Três finalizações No Alvas Três do Grêmio O Galo tentou Tentou Mas não conseguiu Finalizar no rumo do gol Cruzamento do Luan Depois a conversa Pelo jeito Teve comunicação Do Kahneman Com o Groen O famoso Eu Do goleiro Para sair E ficar com ela Aí sozinho Gabriel Vamos lá Com 16 para 17 minutos É o segundo tempo Aqui na Arena do Grêmio Mas essa saída É um desperdício Desperdício de tempo De jogo De talento De deixar a bola Com o adversário Essa bola Ela pode ser mais trabalhada Ramiro Ergueu a cabeça Bota um pouco Para trás Luan Cara a cara Com o Heras O pé esquerdo Chute colocado De curva Para fora Bateu Ela passou Torcedor do Grêmio Aplaudi Luan Chamando a responsabilidade Ajeita no pé esquerdo Bota a curva Não a curva Exatamente como gostaria A bola vai saindo Saindo do rumo do gol Na história 24 vitórias do Grêmio 21 vitórias do Galo 19 empates Pela primeira vez Se encontram Na Copa do Brasil E logo numa decisão Levantamento feito Escorou o prato Tem a bola Rebatida pelo Pedro Jeromel 0x0 no placar Luan E a disputa Com o Rafael Carioco Luan fez a falta Alopate rapidamente Joga contra o relógio Joga contra um sólido Sólido adversário Um sólido Grêmio Aqui na arena E contra o relógio Michael Suel Movimentando com o Robinho Passagem do lado esquerdo Do Fábio Santos Ele dividiu Foi obrigado a dividir Com o Edilson Recuperação Tricolor Aparece ele Traz o Gabriel Conseguiu adiantar Dividida dele Com o Marcelo Oliveira Everton puxa De qualquer jeito Marcos Rocha E o recomeço Da jogada É o Atlético Noite de decisão Da Copa do Brasil Marcos Rocha De lateral Para lateral Da direita Para a esquerda A jogada Do Galo Fábio Santos Toca Luan Tentativa de escapada Por dentro Deixou pelo meio Leandro Donizete Olha o Galo chegando De pé em pé Marcos Rocha Olha para dentro Da área Tem três opções Saiu o levantamento O Prato estava por ali Vem o Leandro Donizete Deu uma chicotada Botou pela linha de fundo Está dizendo Desviou Desviou No Wallace Desviou nada Foi direto para fora Foi direto para a arquibancada Aqui da Arena do Grêmio É tiro de meta Paulo Calçadi Essa jogada aconteceu Pelo movimento do Luan Luan sai do lado Vem em direção A bola Para poder ser uma opção De passe De organização E foi exatamente O que ele fez Com isso Ele abriu espaço Para a subida Do Marcos Rocha E veio o cruzamento Essa mobilidade Ele tem que ter O Maxwell está mais preso Do lado esquerdo O Luan tem que circular O Robinho também Aparecer mais O Robinho está muito apagado No jogo Por um jogo Desta dimensão Desta importância E nitidamente Você percebe Que o Grêmio Não vai na direção Daquilo que está pensando O Renato Gaúcho O time no campo Toma algumas atitudes Que não combinam Com o treinador O Grêmio está se defendendo Está defendendo Um placar Feito fora E do jeito que vai Vai assim até o final Ele tem que jogar mais Até para impor Ao Atlético Mais problemas Erazo levanta Aí o toque de cabeça Do Luan Ajeitando um pouco Mais atrás Deu certo Robinho Arrisca do meio Da rua De muito longe Aí pega torto Torto coloca Direto pela linha de fundo Edu E agora há pouco O Diogo Giacomini Conversou aqui Bastante com O jogador Maxwell E pediu para que ele jogue Bem aberto Aqui pelo lado esquerdo Quando o Galo Tiveram a posse de bola Ele quer enfiado Espetado aqui Pela ponta esquerda Esse tipo de finalização Do Robinho E não é a primeira vez Que acontece recentemente O Leandro bateu O Leandro Donizete Bateu outra No primeiro tempo Também de fora da área Mostra um pouco Do desespero Do Galo Por não conseguir chegar Trabalhando a jogada Dentro da área do Grêmio Não consegue furar O bloqueio defensivo Do Grêmio Para se aproximar Um pouco mais Do gol Um pouco de precipitação Por conta do resultado Do relógio Que vai andando Paulo Calçari A revela a impotência Que o jogo mostra De se organizar E de criar finalizações Mas finalizações Realmente perigosas Que possam colocar O Atlético Mineiro Mais próximo do gol Pelo menos de abrir o placar Vamos lá Ia ganhando o Luan Mas o Bandeirinha Para pelo jeito Viu ali Um toque De mão Do Luan Ia escapando Livre Sozinho Para dentro Da área Paulo Os jogadores do Grêmio Estão proibidos De lamentarem Qualquer erro No ataque Ou qualquer Posição de impedimento Se é o Ramiro Se é o Luan O Renato Gaúcho Porque é louco Tá louco Volta 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 E tem bola Para rolar Ainda no segundo tempo É boa Triangulação Robinho Se manda Jeromel Sai para o trabalho De cobertura E sai bem Aí completa O Edilson De cavinho Colocando Desviando Já o avemesso Do Fábio Santos Luan Hashtag Copa do Brasil Na Iaspiano Você segue ligado E participando Com a gente Nesta noite Muito especial Aqui na Arena Do Grêmio E logo depois Tem o Sport Center É claro Que o Marcelo Groen Não vai ter pressa Para fazer a reposição Obrigado ao Leonardo Vieira Valeu pela preferência Davi Salustiano Tá ligado aqui Com a gente também O Daíl Martins Ronaldo Aparecido Jonathan Jason Tocou de cabeça O Meraço Douglas Tapa de categoria Na bola Vem chegando o Wallace Um pouco mais perto Da área Abre para receber O Luan Codição é legal Os jogadores do Atlético Chegaram a pedir o impedimento Ela viaja para dentro Da área Ramiro escorou Vem de trás O Everton Desarmado pelo Erazo Jogada bem montada Bem armada Pelo Grêmio Aí Michael Suell Colocando na frente O Grêmio O Grêmio tem a defesa O Grêmio tem a defesa Um pouco mais aberta Um pouco mais disposta Deixadinha do Michael Suell Luan se precipitou O Wallace já estava por ali Para a recomposição Paulo Edu Afonso Casares Depois de uma conversa ali Com o Giacomini Com o seu auxiliar O Vladimir de Freitas E com o Carlinhos Neves Que faz a função também De auxiliar Ele chama O número 11 Casares É Casares O meia Vem já já Tá ali conversando Já com o Giacomini Olha lá O Carlinhos Neves Se aproxima do papo também Já já Casares Na equipe do Galo Paulo Calçad O Atlético Mineiro Tem No jogo até agora Nenhuma finalização Não conseguiu acertar Nenhum alvo Tem nove Mas nenhuma no alvo Em 68 minutos De bola rolando Indo para 69 Isso dá respaldo Ao jogo do Grêmio O Grêmio Jogadores dentro de campo Estão insatisfeitos com isso Tem uma finalização certa Para quem tem uma vantagem No 3x1 No primeiro jogo Tá bom Casares é para ter um passe Para ter alguém Quem jogar E agora sim Vai uma mudança Um pouquinho mais radical Leandro Donizete Agora vai Entendi É isso Leandro Donizete Sai o segundo Dos três volantes Que começaram E entra o Casares Abre o time de vez O Diogo Giacomini O Grêmio se segura Mantém a formação titular Utilizada pelo Renato Toque na frente do Casares Primeira participação dele Galo não pode contar Com o Otero Seria opção também Acabou ficando de fora O Fred não pode jogar Partidas da Copa do Brasil Defendeu o Fluminense O Léo Silva machucado Alguns dos desfocos do Galo Lá vem para arrancada Estava meio desmontado Casares tocou na frente Não deixa passar o Jeromel Se colocava o Prato Já para receber Jeromel Tira de dentro da área E agora a falta Cometida pelo Fábio Santos Passes errados 45 do Galo 39 do Grêmio E vai pintar cartão Para o Fábio Santos Cartão para o Fábio Santos Salve o Espínola Com certeza ele somou Aquela do Marcos Rocha Com essa do Fábio Santos O Grêmio Tinha uma oportunidade E aí é para acabar o jogo Nesse momento Com 25 minutos Paulo Andrade E o Luan passa a ser O companheiro do Rafael Carioca Na marcação A frente da defesa Já o Luan mais cansado Numa função também Que não é muito a dele Então é um jeito De abrir a equipe E tornar o Atlético Muito mais ofensivo Nesse final de jogo Agora vai sair do Casares Um pouco mais de passe Vai ter passe Para jogar Robinho Para jogar Maicon E quem sabe Lucas Prato Aí o Ramiro Sai a bola tocada Pelo Ney O Luan É o relógio que anda Que anda 26 minutos Cresce ainda mais A ansiedade Do torcedor tricolor Do torcedor imortal Aqui na Arena do Grêmio E em todo o Brasil Impedido o Ramiro Canais e ESPN Tudo pelo esporte Cartões Caixa Para todas as horas Aí o Prato Para movimentar Um pouco mais atrás Rafael Carioca Casares Se apresenta Tenta armar o galo Ali pelo meio Desabou Ele desabou Aí Chamou a atenção Do Luiz Flávio Luiz Flávio Não deu muita bola Para ele Se levantou rápido Passou rapidinho O que estava sentindo Ali o Maicon Está correndo normalmente Na entrada Na área do Grêmio Aí o Robinho Mais ali pelo centro É a bola rolada No Luan É o galo que gira O jogo de um lado Para o outro Saiu o toque No Maicon Consuel Acabou preso na marcação O Casares Everton Ele contra o Casares É o Bandeirinho Esperou o árbitro Dessa vez Tomar a iniciativa Indicar É posse de bola Para o Grêmio E agora sim O Maicon Está no chão A fé Do torcedor do Grêmio Está ali rezando Para o relógio andar Mais rápido Do que está andando Para o jogo Passar logo É uma ansiedade Que já dura 15 anos Por um grande título O último título Do Grêmio Foi exatamente Da Copa do Brasil O grande título O último grande título Desse tamanho Desse peso Em 2001 Derrotando o Corinthians 2 a 2 Em Porto Alegre Jogo de ida A vitória do Grêmio No Morumbi 3 a 1 Grande atuação Do Marcelinho Paraíba O Grêmio Tinha um timarcio Tinha um timarcio Em 2001 Paulo O Maicon Está recebendo atendimento Ele que é o capitão Da equipe do Grêmio E pode ser o capitão Que vai voltar A levantar Uma taça nacional Pela equipe do Grêmio Lembrando grandes Capitães do Grêmio Hugo Deleon Dinho Adilson Batista Bons nomes Ótimos nomes Grandes capitães Grandes capitães Grandes figuras Grandes símbolos Dessa história Vencedora Que tem o Grêmio O torcedor do Galo Está ali Pego no desânimo A essa altura Está esperando A chance de explodir Quem sabe Com o primeiro gol Para acreditar Ainda mais Que pode vir O segundo Tem o SportsCenter Logo depois Participação De todo Nosso time Aqui diretamente Da Arena Do Grêmio Kahneman Levantou De pé esquerdo Everton Ali para a disputa Ela ficou limpinha Pelo meio Com o Gabriel Este é o Luan E vem cheio De vontade O Everton Para a recuperação Traz a bola De um pé para o outro Usa a habilidade Luan Toca um pouco Mais atrás No Wallace Tentativa Do meio Da rua A direita Do gol Do Vitor É tiro De meta E aí O Renato Portaluppi Pode comemorar O segundo título De Copa do Brasil Dele como técnico Tem um título Também como jogador Conquistado no Flamengo Em 1990 Como companheiro Do Paulo Nunes Tirou Gabriel Foi obrigado A apelar Para o estourão Vem para a cabeçada O Marcelo Oliveira Está valendo Não tem impedimento Não Luan Colocou na frente Ramiro Fica no meio Do caminho Vitor Cruzamento Interceptado Ali pelo Gabriel Galo vai tentar Se mandar Para o contra-ataque Cazares Fica frente A frente Com o Pedro Jeronel Ele conseguiu Passar pelo zagueiro Do Grêmio Jogada aberta Lá do lado direito Prato Se manda O Michael Suell Prato tentou O cruzamento O Kahneman Está bacana O duelo dos argentinos E o Kahneman Não está dando folga Para o Prato não Não E o Prato Não é aquele centroavante Fica o tempo todo Na área Ele sai Quando ele sai Ele vai para o cruzamento Aí ficam jogadores Que não tem o porte físico dele Não espalham o adversário Quando vai para a área Ele tem uma vantagem física E técnica também Muito grande Mas quando ele vai para o lado Ele vai para Pelo menos para o cruzamento E essa batalha Com o Kahneman é legal Vem a bola Vem a bola para dentro Da área do Grêmio Casares fica com a sobra Chegou Amorteceu Ajeitou Pé direito Linha de fundo Dois gremistas Já chegavam por ali O Grêmio conseguiu evitar O escanteio Paulo Edu Vem aí o Lucas Cândido Número 18 Volante O Luan estava morto Foi jogar Já cansado No meio de campo Não aguentou a pegada O Lucas Cândido Vem aí Terceira e última alteração No galo Lucas Cândido Número 18 Marcos Rocha Enxugada na bola E o arremesso Que vem para dentro Da área Aí ó Marcos Rocha arremessou Buscando o Erazo Agora ele tem a chance De trabalhar com o pé direito Rafael Carioca Gabriel um pouco mais atrás Vem trazendo o Rafael Carioca Inverte aqui do lado esquerdo Com Casares Robinho Ficou com ela Levantamento Era para o Prato Não Deixa a bola passar O Pedro Geronel Uma barreira Tricolor montada Na defesa do Grêmio Casares cruzou Relance de perigo Cabeçada para baixo Chegou testando Marcos Rocha Como se fosse um atacante Ela pega na grama Fica amortecida Para a defesa Lá vem o Galo Segunda tentativa Para o Marcos Rocha Inverte o lado Mas fica curto o lançamento Escolou de cabeça O Douglas Ramiro A deixada ali pelo meio Três jogadores do Grêmio Estavam por ali Neverton Bota para correr o Ramiro Ele contra Fábio Santos Saiu da área O Vitor Tocou de cabeça Aí o Ramiro fica bravo Porque ninguém do Grêmio Acompanhou Robinho Parou na jogada Não houve nada Não houve falta Luan deixa de lado Com o Wallace O Grêmio vai recomeçar Marcelo Oliveira Em busca do quinto título O Grêmio Douglas Ele estava ajeitando o corpo Para buscar o lançamento Dois jogadores do Grêmio Partiam em velocidade Pronto Foi bater na bola Acabou Sofrendo a falta O Douglas Figura tão importante Nesse time do Grêmio E vem mudança Daqui a pouco no Grêmio É isso aí Jailson Camisa 25 Eu apostaria no Ramiro Porque depois desse último lance Que o Ramiro foi para o ataque Voltou andando O Renato olhou para ele Com uma cara E chamou o Jailson E Dilson Na frente Aí o Luan Para fazer a proteção Olha o Ramiro Está impedido O ataque do Grêmio Ele já ia passando Ali pelo Vitor O Bandeirinha Parou o ataque do Grêmio Indicando o impedimento Bandeira Desse lado aqui O Marcelo Vangassi Indicou Indicou bem Indicou bem Até com O auxílio da Da linha da grande área Né Salvio É Marcelo Vangassi Assistentes até agora Paulo Andrade Muito bem Tanto o Kleber Gil Como o Marcelo Vangassi Com trabalho de equipe Estava adiantado sim Vem o Jailson O feeling Do Mendel Bidlovski Estava correto Sai o Ramiro Para a entrada Do Jailson no Grêmio Agora já é Já virou Já é outro momento Do jogo Agora já é Um jogo sim Construído em cima De um placar A necessidade do Atlético E a maneira Que o Grêmio encarou A equipe mineira Proteção a esse placar Construído Em Belo Horizonte Tanto que aos 30 minutos Você falou Defesa do Groi E que não foi uma defesa Não foi uma defesa Vai Foi a primeira A primeira Foi a jogada mais perigosa Com a intervenção Do goleiro Do Atlético Mineiro No jogo Então é um Grêmio Mais sólido Vai ser um Grêmio Mais ainda Fechadinho Compacto Saindo com poucos jogadores Para o campo ofensivo Até o final Vai ser isso O Atlético Após ser bola Aqui no seu campo ofensivo E o Grêmio Defendendo um placar Que ele dá O título da Copa do Brasil Prato Cabeça erguida Afasta Geronel Chutão Para cima Jailson por ali Para disputar com Fábio Santos Por falar em chutão Para cima Wallace não fica atrás O Grêmio se segura Intransponível Na defesa Na atual edição Da Copa do Brasil O Grêmio levou Apenas 4 gols O Atlético Levou 10 Veja só a diferença Do comportamento Defensivo Dessas duas equipes E é apoiado Nesse comportamento Que o Grêmio Vai deixando o jogo Andar Olha o cruzamento Para dentro da área Everton Chegou Chegou com ele O Erazo Porte feito Pelo zagueiro Do Galo Escanteio Para o Grêmio É agito puro Torcedor do Grêmio Aqui na arena O Grêmio vai ali Para a cobrança Do escanteio Com o Luan Sem pressa Você está vendo aí O Everton Assumiu A posição de titular Hoje Para cobrir A ausência Do Pedro Pedro Rocha Teve a melhor chance Do jogo Acabou desperdiçando Mas faz uma boa partida Solta a voz Do torcedor do Grêmio Vai o Luan Para a cobrança Bateu por baixo Fez um malabarismo Ali o Marcos Rocha Ajeitou de cabeça O Douglas O Luan percebeu Que voltava Da posição de impedimento Por isso desistiu Até De pegar na bola Canais e Aspien Tudo pelo esporte Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque por passagens aéreas Lucas Cândido perdeu Luan Traz ali para perto Da linha de fundo Lucas Cândido Se colocou na frente dele Acho até que Luan Buscava um escanteio Tentou jogar na canela Do Lucas Cândido Paulo Nunes Que entende muito Aqui no lado É isso mesmo Vitor para fazer A reposição Amanhã Liga Europa Na tela dos canais Aspien E hoje por enquanto A feliz edição Do Sport Center Especial Para o torcedor do Grêmio Logo depois da final E vem o Everton Para cima da marcação Do Gabriel O Gabriel chega A dar uma desviada Na bola Everton parou Ali pertinho da linha Lateral Cheio de personalidade Foi puxado Pelo Gabriel Ganhou a falta Para o Grêmio Quase 37 minutos A Copa do Brasil 2016 Vai ficando cada vez Mais com cara de Grêmio É o título Que não vem Há 15 anos Lindíssima festa Do torcedor Aqui na arena Grêmio tem 4 títulos Perdeu outras 3 Finais Em 91, 93 e 95 Ali dois jogadores do Grêmio Ficam perto da bola O Everton Você está vendo Ali dentro da área Rafael Carioca Está bravo Agora sim A autorização Bateu Luan Subiu sozinho O goleiro Vitor Para ficar com a bola Na próxima segunda-feira Você tem a entrega Do prêmio Bola de Prata Ao vivo Na Iaspirio Brasil A partir do meio-dia Com os melhores Do campeonato brasileiro Teremos a última rodada Do Brasileirão No próximo final de semana Com 9 jogos Casares Movimentação Do galo Dentro do campo De ataque 37 Quase 38 Minutos do segundo tempo Se estica Para fazer o domínio O Fábio Santos Aí o Casares Michael Suel E tome vai E tome pressão Para o trabalho De ataque do Atlético Azares Fábio Santos Descolou espaço Para meter uma cavadinha O Prato de novo Ali cercado Pelo Kahneman Chutão Para o lado Aí o Fábio Santos Procura o Lucas Cândido Ele domina Amortece Devolve no Fábio Santos Vem o Galo Torcedor do Grêmio Feliz da vida Aí o Rafael Carioca Deu uma olhada feia Ali pro Douglas Acho que o Douglas Exagerou na chegada Exagerou na vontade Casares Lucas Cândido Passa com opção Casares deu uma escondida Na bola Solta um pouco mais atrás No veraço Quase 39 do segundo tempo Amorteceu Casares Lá vem o Galo Lucas Cândido Bate Ela pega no Jeromel Correu o Grô E tentou partir Atrás da bola Também o Jailson Ela se perdeu É escanteio Pro Galo Que leva-se Os jogadores mais altos Os zagueiros Se apresentam Ali dentro da área Mário Santos É um encarregado Da cobrança Douglas De passagem Conversou alguma coisa Com o Luiz Clávio Do Oliveira No Sevil Mário Santos Pra fazer a cobrança Jogou Primeira trave Tirou da Lio Jailson Pega o rebote Pelo Galo Rafael Carioca Olhou pro gol Tentou do meio Da rua Chute venenoso Curva pra lá Pra cá Acabou passando Por cima do gol Ali o Jacumini Orientando Olha como Faz curva mesmo A finalização Do volante No Galo É Paulo Calçad Tá chegando A hora Do torcedor Tricolor Voltar A comemorar Um grande título Tá chegando A hora E tá muito difícil Pro time Do Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Em nenhum momento Conseguiu Desestabilizar o Grêmio Não conseguiu Dominar o jogo Aí o que prevaleceu Foi desde o início Uma proposta Uma maneira de jogar O Grêmio tinha Uma vantagem enorme E tinha duas maneiras De lidar com ela Uma é Tentar Resolver o jogo Logo Fazendo um gol A outra é Se proteger E esperar Pelo Atlético Mineiro Preferiu a segunda Preferiu esperar Pelo menos Contra a vontade Ou não Do Renato Gaúcho Foi isso que aconteceu Dentro de campo Talvez o time Talvez o time Tenha exagerado É o Bolanhos É o Bolanhos que vem aí É isso mesmo Bolanhos que foi contratado Era uma esperança Do Grêmio Pra temporada Fez gol Na estreia Do Grêmio Na Copa do Brasil Contra o Atlético Paranaense Mas depois Um leve toque Ele arma a equipe Então ele tem Muita participação E ela é muito grande Realmente Neste título Que tá se encaminhando aí Tá acabando o jogo E o Atlético Não consegue chegar Isso vai minando As esperanças da equipe Jeromel Rebateu de cabeça Casares Deixou no chão Ela desviada No Maicon Fica Pro Edilson Isolar 42 minutos Do segundo tempo Precisa de um Milagre antológico O Galo Pra achar dois gols Pra levar Pros pênaltis Saboreando Cada minuto De agora Até o final do jogo O torcedor gremista E aí Tá valendo Um pouco de tudo ali Vem agora o chutão Passagem do Fábio Santos Cruzamento de primeira Ela ficou perdida Dentro da área Rasga Marcelo Oliveira Tirou dali Comemorou Fez cara feia Aí o Galo De novo No ataque Fábio Santos Se vira bem O Jailson Botou pra frente Ela vem rebatida Pelo Eraço Casares Tá ali dentro Da área Deu uma puxada Ficou no chão Acompanha a volância De perto Luiz Flávio E tá valendo Miller Bolanhos Acompanha pelo meio Luan Recebeu Fica lá Do outro lado Everton Torcedor do Grêmio Pode comemorar Um gol Everton Limpou Passou pelo Gabriel Saiu cruzamento Por dentro Por dentro Olha só Da Copa do Brasil Delvin Delvin O fim da espera Miller Bolanhos bota pro fundo No gol de pé esquerdo O torcedor do Grêmio Solta o grito de é campeão Paulo Vendeu Tem alteração no Grêmio, o zagueiro Fred Camisa número 6, vai entrar em campo 11 Everton deixando o gramado Vai fechar o time Renato Gaúcho Que já pede apoio da torcida Quero o grito de é campeão Do torcedor do Grêmio aqui na arena Um grito de é campeão que o torcedor quer gritar há muito tempo Solta o grito Aos 45 minutos Vem por tanto o Fred E aí o desespero agora do Grêmio Porque o pessoal começa a lançar os sinalizadores E isso vai Pode até interromper o jogo, interromper a festa O Grêmio tá ali pedindo Para os torcedores do Grêmio atrás do gol Conterem um pouco dessa festa Desse jeito de festejar E pelo jeito já E pelo jeito Já notou o Luiz Flávio Não, vai mandar o jogo continuar Vai dar continuidade ao jogo Vem o Marcelo Groi Para fazer a reposição Um para o Grêmio Zero para o Galo Aqui na arena Gol do Bolanhos 4x1 No placar agregado Com duas vitórias Com duas vitórias Categórico o Grêmio Para conquistar o título da Copa do Brasil Tentou no meio da rua O Casares Volta o Grêmio O Casares volta o Grêmio Foi esse do Casares Épico gol na arena do Grêmio Vai terminando a Copa do Brasil É um gol que nesse momento Para a matemática do confronto Vale muito pouco Mas o que foi isso que fez o Casares Que coisa sensacional Aí Rafael Carioca Vai terminando a decisão da Copa do Brasil Marcos Rocha e a saída lá pelo lado direito O Galo não se entrega nunca É meia lua no drible do Michael Suell Reposição do sistema de defesa do Grêmio 47 minutos Kahneman colocou para frente Subiu por ali o Miller Bolanhos Vai terminando a Copa do Brasil 2016 47 minutos do segundo tempo E agora ali O Marcos Rocha estava tentando bater rápida a falta O Bolanhos ficou na frente da bola O Marcos Rocha tentou chutar a bola no Bolanhos O tempo Fecha na arena do Grêmio Olha lá tem Distribuição de supapo para lá e para cá Embraçada Um do outro O Bolanhos está ali Protegido pelo Kahneman Que tenta afastá-lo da confusão Fez o gol do Grêmio Depois o Casares deu a resposta O Grêmio vai ficando com o título da Copa do Brasil Paulo Calçade O gol do Bolanhos O tamanho do jogador que foi Mas foi um golaço Foi lindo Mas não vai pesar muita coisa E esse tipo de confusão no final É uma grande bobagem Poderia ser evitada Bola para dentro da área Olha o Galo tentando Estava buscando ali a virada Acabou É o Grêmio campeão Com o Grêmio onde o Grêmio estiver E o Imortal está no topo da Copa do Brasil Com confusão entre os jogadores Não há mais jejum Torcedor tricolor O Grêmio é o maior campeão da Copa do Brasil Grêmio campeão da Copa do Brasil 2016 Vitória no Mineirão por 3 a 1 Empate aqui na arena 1 a 1 Solta o grito Estava preso 15 anos 15 anos com o grito preso É o maior de todos É Copero É o maior campeão da Copa do Brasil Grêmio Cinco títulos Campeão da Copa do Brasil 2016 E agora o momento tão saboroso De erguer a Copa do Brasil 2016 O grande campeão O Grêmio O Copero Grêmio Volta a erguer uma Copa A Copa do Brasil Ali o Maicon Vai ter a honra Não para de cantar o torcedor aqui na arena Claro que não Arreda a pé Em dia de público recorde Mais de 55 mil torcedores E vocês torcedores dos canais Iaspien acompanhando com a gente Ali o Grêmio Um maestro Chamando a galera Vamos lá É o Grêmio Erguendo a Copa do Brasil 2016 O grande campeão O grande campeão Que solta o grito 15 anos depois O campeão da Copa do Brasil 2016 É o tricolor É o imortal Grande Grêmio Grande Grêmio Comemorando pela quinta vez O título da Copa do Brasil Mil novecentos e oitenta e nove Mil novecentos e noventa e quatro Mil novecentos e noventa e sete Dois mil e um Dois mil e dezesseis Pode botar o ano de dois mil e dezesseis nessa conta O maior campeão da Copa do Brasil Cinco vezes campeão da Copa do Brasil O Grêmio Ergue mais uma vez A Copa do Brasil Vai representar o Brasil na Libertadores do ano que vem Tem mais essa Tem mais essa Além do sabor da conquista do título O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio O Grêmio